Olha pra cá, Vinaldo, eu queria tirar uma foto com você. Eu queria tirar uma foto com você. Eu tenho tempo pra lhe pagar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é o maior que o meu amor, nem mais o meu amor. Nem desespero a procurar alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem o seguro, que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Agora vocês, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, E o infinito não é o maior que o meu amor, nem mais o meu amor. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.